E aí ó, foi na telescópica, isso eu quero ver vocês fazerem também, o que tem nessa ponta dessa vara aí, logo um tambão, talvez dá pra ver a sombra dele, olha lá, o tambão grande da bexiga, olha a vara como é que tá, pode ficar aí, dá pra pegar o que passa agora, vai filmando pra pegar, olha, você é louco, eu sou bom hein, tambão da bexiga meu, aí você tem que filmar mano, na telescópica, caramba eu garanti a foto na telescópica olha lá, maluco, tá tomando grande mano, não sei, eu tô olhando pra água, não sei nem se tá pegando a filmagem, olha, maluco, é isso aí, nem o papel mesmo, nem o tio Cícero fez hein, vai pegar um tambão na telescópica, isso é pra poucos, vai pranchar daqui a poucos né, já tá cansando já, o que eu ia fazer nesse canto aqui, eu não sei, eu também não sei não, eu pensei, tirei três carazinhos, vou pegar mais um caral, olha o tamanho desse isso aqui eu quero filmar, quase, vou parar de filmar, só filmar depois Tchau, tchau, tchau